Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um Jornal de Domingo com as novidades aí da semana do que está acontecendo no Brasil e no mundo sobre xadrez. E a gente já começa falando sobre uma belíssima notícia. Temos um brasileiro, o nosso grande mestre Alexandre Fir, brilhando lá no Cazaquistão. Pois é, lá longe, lá no Cazaquistão, o único brasileiro lá, o Alexandre Fir. Ele está em primeiro lugar no torneio, hoje aqui dia 13 de outubro. Se eu não me engano falta apenas uma rodada e olha aqui o nosso Alexandre Fir na primeira colocação com 6 pontos e meio dos 8 possíveis. Não perdeu nenhuma partida, venceu 5 se eu não me engano e empatou 3. É exatamente isso, venceu 5 e empatou 3 e está aí com 6 pontos e meio. No total de 8, a segunda colocação está com 5 pontos e meio. Significa que se o Alexandre Fir empatar a última rodada, ele já se torna campeão aí do Almaty Open 2019. Um torneio bem forte. Olha aí os primeiros colocados com ratings aí, grandes mestres, com rating aí na faixa de 2.400, 2.500. Então é muito legal ver o nosso brasileiro. E no meio de tanto, olha só essa bandeirinha aqui do Cazaquistão. Olha só a galera bem ali, da Rússia, do Cazaquistão. Uma turminha bem lá do Oriente. E aqui o nosso único ocidental, o Alexandre Fir lá no meio dessa galera toda e brilhando. Muito bom, parabéns aí Alexandre Fir. Essa semana eu vou mostrar vídeo do Alexandre Fir aí desse torneio no canal. Legal. Vamos falar aqui agora da FID World Cup, que terminou. Terminou aqui semana passada e a gente teve uma final emocionante. A final foi entre o Temur Rajabov, do Azerbaijão, contra o Ding Liren. E aqui, enfim, a FID World Cup. Eu mostrei até uma partida, nós tivemos um brasileiro participando, o grande mestre Krikor. Parabéns aí por ter conseguido estar no meio desses gigantes Krikor. E ele mandou muito bem também o Krikor e tudo mais. Mas não deu no desempate, mas jogou demais. E aqui, enfim, esse torneio aqui então é muito forte, né? É por Chaves, a turma vai sendo eliminada. E na final a gente teve aí o Temur Rajabov contra o Ding Liren. E assim, todo mundo esperava que o Ding Liren fosse levar a essa. E no entanto, aí na final, olha só, a primeira partida da pensada empatou. A segunda, o Ding Liren venceu. E na terceira, o Temur Rajabov reagiu e venceu. E de um total de quatro partidas pensadas na quarta empataram. E empatou então o match nas partidas pensadas. Nas rápidas, a gente teve aí dois empates. Nessas duas primeiras rápidas, nas de 25 minutos. Depois nas rápidas de 10 minutos, mais dois empates. Então assim, bem disputada essa final. E nas partidas de Blitz não teve jeito. O Rajabov venceu as duas contra o Ding Liren. Surpreendendo muita gente, inclusive a mim. E venceu aí então a FID World Cup 2019. Vale dizer que tanto o Temur Rajabov quanto o Ding Liren garantiram aí as suas vagas para o torneio de candidatos de 2020. A terceira colocação ficou aqui para o francês, Maxime Vachelagrave. Que também está jogando demais. Está louco para conseguir uma vaga aí no torneio de candidatos. disputou aí contra o Yu Yangi, jogador chinês de extrema força. Também empataram nas pensadas, mas nas rápidas não teve jeito. O Maxime Vachelagrave é um dos melhores do mundo em partidas rápidas. Se não o melhor, enfim. Ele está sempre oscilando ali entre os melhores e faturou aí as duas. Bacana, bacana, muito bom. Finalizou então a FID World Cup. Pessoal, falando aqui um pouco de artigos de xadrez. Se você um dia precisar de tabuleiro, camiseta, caneca, entre na loja jadubi.com.br. Então ali tem muita coisa bacana, muito lançamento. Tem caneca, tem tabuleiro, enfim. Tem masculino, feminino, infantil. O que vocês precisarem aí de artigos para xadrez. Entrem na loja jadubi.com.br. Vamos falar aqui do campeonato infantil mundial. Então o World Youth Chess da FID. Então a gente está, na verdade, está finalizando. Acho que hoje é o último dia. Ou está sendo jogado. Ou já jogou. Deixa eu dar um refresh aqui na minha página. Talvez já tenha até finalizado aqui esse torneio. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que finalizou. Acho que finalizou. Legal, legal, legal. E vamos dar uma olhada aqui nesses resultados então. Vamos ver quem foram os campeões aqui. No aberto Under 18. A gente teve a vitória aí do Pragnananda. O Ramesh Babu Pragnananda. Jogador indiano fantástico. Com nove pontos aí. De um total de onze rodadas. Joga demais o indiano. Garantiu então o título aí de campeão mundial da Sub-18. Da categoria Sub-18 anos. Apesar dele ter bem menos do que isso. Acho que ele tem 15. Ele poderia estar em outra categoria. 14. Eu não me lembro agora a idade do Pragnananda. Mas ele nem precisaria estar na Under 18. Ele foi lá e faturou ainda o primeiro lugar. Aí a gente teve aqui o Shant Sargizhan. Sargizhan da Armênia. E o Arthur Daitan. Também da Armênia. Dos jogadores. Olha aí gente. Olha aí. Essa turminha. Só cantando a bola. Essa turminha serão os futuros jogadores aí do torneio de candidatos. Serão os caras que vão estar disputando aí o título mundial mais pra frente. Muitos deles. Muitos acabam tomando outros caminhos também. Mas alguns deles serão esses. Alguns deles serão esses. Ficou legal essa frase. Aqui no Open Under 16 também. A gente teve então o Rudik Makarian. Olha só. Os russos. Indianos. Sub-14. Que legal hein. Torneio aí. Revelando os futuros talentos. No feminino também. Under 18. Aí a Polina Chuvalova. Russa. Olha. Sempre é russa. Índia. Vamos ver aqui. Cazaquistão. Russa. Índia. Azerbaijão. Essa turma é forte demais. Essa turma é forte demais. Mas eu não me canso de orgulhar. Nós temos um brasileiro lá no Cazaquistão. E está em primeiro lugar. O nosso grande mestre Alexandre Fier. E agora então. Legal gente. Então aí se encerrou. Tá bom. Esse torneio. Ainda bem que eu dei um refresh na minha página. Eu já passo a informação aí mais atualizada para vocês. Eu quero mostrar uma partida aí desse campeonato. Desse Under 18. Mundial. E do segundo colocado aqui da Armênia. Um grande jogador. O Shantz Sardian. Contra o Ariane Golami. E aqui eu vou mostrar rapidamente. Mas passar mesmo os lances para mostrar para vocês. Então o jogador de brancas é esse que ficou na segunda colocação do Mundial. O jogador de negras vai para essa abertura um pouco não convencional com A6 logo no começo. Mas interessante o que acontece aqui. O Bispo saiu. Desprotegeu o B7. E ao trocar aqui em F6. O Shantz agora está fazendo um duplo. Então ele foi bacana essa estratégia. B5 tentando defender. Agora A4. B4. Cavalo por D5. Dá uma D8. E agora o cavalo está atacado duas vezes. E ele está cravado. O que fazer aqui? E4. Então indo para o centro e defendendo. C6. E olha que legal. O cavalo estava cravado. E agora essa ideia. Achei fantástico aqui. Essa continuação. Foi muita coragem aí do Shantz tomar lá em D5. Ficar com o cavalo cravado. E agora depois de C6 não tinha jeito para esse cavalo escapar. Mas essa continuação do E3 é muito legal. Depois de C toma D5. E toma D5. Agora o Bispo está cravado. No entanto a Dama pode capturar agora esse peão. Dama toma D5. E aqui então o Shantz está com uma peça a menos. Mas ele está com uma posição muito boa. As peças vão entrar muito bem. Agora primeiro aqui com torre C1. E já está ameaçando uma entrada dura aqui em C8. O Bispo não está segurando C8 porque ele está cravado. Então o Bispo E7 foi jogado. Bispo D3 desenvolvendo mais uma peça. Dama D7. Bispo E4. E olha só agora explorando aqui esse ataque aqui na diagonal de Casas Claras. Dama A7 defendendo. Dama F4. E agora a partida continuou com o cavalo D7. Parece que as pretas estão conseguindo aí se recuperar. No entanto vem D5 agora atacando aí o Bispo. E esse Bispo não tem mais para onde ir. G5 atacando aí a Dama. Cavalo para o G5. Bispo para o G5. Dama para o G5. Mais uma vez o Bispo aqui está sem casa. Legal. Vai recuperar a peça. Dama D4 atacando aí o Bispo. E agora então o que fazer? Rock aqui pelo Shant. Muito legal essa partida do Shant. Ele já estava com uma peça a menos. E agora entrega a segunda peça. Na verdade ele está recuperando outra já. Lá em E6. Mas olha que posição legal, né? Duas peças menores a menos. No entanto um peão avançado aí. Um rei todo estourado, né? Estrutura de peão estourada. Vamos ver como continua aí a partida. D toma E6. F toma E6. Torre F1. Atacando a Dama. Dama G6. E agora a Dama D5. Olha que lance que exclama, né? Esse lance faz um duplo. Agora ataca aqui em E6. E também ataca aqui a torre. O peão não pode capturar a dama por conta da cravada absoluta. Aí a partida segue com o rei E7 conectando as torres. E agora o lance forte aqui da posição. O lance mais forte da posição. Aliás, se você até quiser dar pause. E tentar encontrar aí o lance mais forte da posição. E eu espero que você tenha encontrado aí o lance. Torre C6. Botando pressão máxima aqui em E6. E agora não tem mais como defender. Está atacado três vezes. A partida segue com a torre de A em E8. E agora a torre de C em E6 com cheque. É rei D8. E aqui é uma posição interessante. Porque se a torre for com muita sede ao pote. Com torre toma G6. Vem torre toma E1. E as pretas levam essa partida com cheque mate. Então aqui depois de rei D8. Não torre por G6. Mas sim o tranquilo. Dama A8 com cheque. Depois de rei C7. Primeiro torre C1. Olha só. Todo o preparo que você tem que ter para abocanhar aquela dama lá. E aí nessa posição o jogador de negras abandonou. Porque agora enfim. A torre não está mais cravada. A torre de E6 não está mais cravada. Ela poderá capturar a dama no próximo lance. O rei está em cheque. Na verdade isso aqui vai levar para cheque mate. Não vai nem perder a dama. Porque aqui o rei não tem para onde ir. Vai ter que cobrir aqui com o cavalo. E aqui vai levar cheque mate. Torre toma C5. Rei D7. Deve ter cheque mate por aqui. Dama D5. Dama D5 acho que já entrega cheque mate aqui. Então por isso que o jogador aqui abandonou. É fantástica a partida. Depois de torre C1. Melhor que ganhar a dama é partir para o cheque mate. Então eu queria mostrar uma partida desse jogador armenu. Chant Sargizan. Porque ficou em segundo lugar. E joga demais. Joga demais esse jogador armenu. O Pragnananda eu já fiz vídeos no canal. Por isso que eu não homenageei ele. Mas claro. Primeira colocação. Está de parabéns aí o Pragnananda. Pessoal vamos falar aqui do Grand Suisse. O Isle of Man. Que está tendo agora. Um torneio. É daqueles torneios assim mais fortes. Talvez esse seja das edições aí do Isle of Man. Seja a edição mais forte. A gente tem aí. Olha só quem está jogando esse torneio. O Magnus Carlsen. Sim senhores. Caruana. Wesley So. Anandi. Yu Yangi. Cariaquim. Grishuk. Aroniam. Radoslav Wozacek. O Pentala Harikrishna. Artemiev. Nakamura. Vitugov. Svidler. Hawang. O Bu. Nossa senhora. O Vidic Guriati. E o Shankland. Olha só. A lista é enorme. O Gelfand. A gente tem mulheres também fortes. Peter Leco. Olha só. Shirov. Gente. Esse torneio está demais. Demais. Vamos ver quem mais aqui. Com certeza a gente vai encontrar mais alguns novens conhecidos aqui para baixo. É muita gente. Muito forte mesmo. O Van For East. O Jordan Van For East. Já fiz partidas dele. Olha o Esipenko. O Andrei Esipenko. O Russo. Jovem. O Jovem Russo. Jobava. O Badur Jobava. Aqui o Eric Hansen. Para quem gosta de ver partidas na internet. Ele faz muitas. O Nihao Sarim. Olha só. O gênio indiano. Jovem. Então a gente tem uma turma bacana. Cadê as mulheres? Queria ver a Drovanale. Harika Drovanale. Cadê? Tem mais. Tem mais. A Stefanova. A Antoineta Stefanova está jogando demais. A Alina também. A Dinara. Então a gente tem aqui a Dinara do Cazaquistão. Então puxa. Muito legal. A Pia Kremlin aqui. Então puxa. Tem as jogadoras também muito fortes. Marie Sebag da França. Então está muito legal esse torneio. Olha só. E a lista não para. Você imagina um torneio desses 154 jogadores. Vou até mostrar para vocês aqui. Como é que está o ranking aí do torneio. Deixa eu dar uma atualizada na página. Classificação após a terceira rodada. Olha só a galerinha. O Wang Hao aqui por enquanto está em primeiro. Três vitórias em três rodadas. Karuana também com três vitórias em três rodadas. Aí Nikita Vitugov. Olha o Vidit Kuriati está aqui em quinto. Olha só que legal. E a gente vai descendo essa lista. Gente. É incrível. Você vê uns nomes assim. O Diobava no número. Na colocação 80. Sabe? E umas coisas assim. Etienne Bacroa aqui em 98. Você viu o Peter Leco aqui em 101. Então assim. Não tem jogador fraco nesse torneio. Estefanova em 113. Olha o Gukes aqui em 117. Então é um torneio que realmente é muito. O Gawain Jones. Aqui o jogador inglês. Olha só onde ele está. Aliás. Eu acho que a... Quem foi que venceu o Gawain Jones? Eu acho que foi a Estefanova. Acho que foi a Estefanova que venceu o Gawain Jones. Está demais esse torneio. Está demais. Muito bom. Eu vou mostrar partidas deles também aí durante a semana. Pessoal. Também preciso falar aqui do TCEC. Do torneio de xadrez entre máquinas. Que está tendo já as finais aqui. Inclusive você pode entrar aqui no site. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Para você ir acompanhando aí ao vivo. Eles não param de jogar. São muitas partidas realmente. E a final está sendo jogada entre Alain Stein e Stockfish. Apesar de que aqui está jogando o Roudini agora. Então talvez eu esteja perdendo alguma informação. Aqui é um bônus super final. Eu não sei exatamente o que significa isso. Vamos olhar aqui. Stockfish e Roudini estão jogando. Então por enquanto 12 vitórias para o Stockfish e uma vitória para o Roudini. Até ontem estavam jogando o Alain Stein e o Stockfish na final. Eu devo estar desatualizado aqui de informações. Mas enfim. Vou procurar saber mais. E aí quando eu souber eu informo vocês. Se alguém também souber de alguma coisa. Por favor coloque aí nos comentários. Mas de um jeito ou de outro eu vou deixar o link também para vocês olharem. Vale muito a pena dar uma olhada. Ver as aberturas diferentes. As aberturas eu acho que eles tem que seguir um padrão. Mas é muito legal como elas vão para estudar que tipo de meio jogo vai cair. Que tipo de final vai cair. Dependendo da abertura. É muito legal ver essas engines jogando. É um xadrez de outro mundo. Mas vale a pena olhar. É bastante curioso. Pessoal. Academia Xadrez Brasil. Então tem muita gente entrando. Tem muita gente aprendendo. Entre você também. Você que quer melhorar o seu xadrez. Quer se aprofundar. Aprender um pouco mais. A Academia Xadrez Brasil tem conteúdo aí. São conteúdos compilados aí de estudos. De livros de grandes mestres. Tá bom? Então primeiríssima qualidade. E tem para todos os níveis. Desde quem não sabe jogar nada. Não sabe nem uma UFPS. Até quem já sabe. Até o básico. Intermediário. E também o avançado. Então as categorias aí. Aberturas. Finais. Estratégia. Táticas. Videoaulas. Tá bom? E vale a pena. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. De um curso de abertura. Por exemplo. Vamos colocar aqui aberturas. Vamos pegar esse curso aqui. Aberturas com E4 para nível intermediário. E vamos pegar aqui um exemplo para eu mostrar para vocês. Bom. Aqui eu não estou logado. Então ele não me permite entrar em muitas. Vamos entrar aqui nessa primeira aqui. Rui Lopes linha principal. Então aqui tem várias aberturas. O menu aqui no lado esquerdo a gente pode ver. São muitas aulas. Cada curso tem uma série de aulas. E aqui nesse curso para nível intermediário. A gente dá uma pincelada geral aí nas principais aberturas de E4. Para você entender. Não exatamente decorar as linhas. Mas entender os conceitos. As ideias por trás dessas principais aberturas. Toda aula começa com um texto. Então quando o jogador de pretas responde. Responde um ponto E4 com um ponto E5. O jogador de brancas deve logo decidir. Como vai conseguir jogar D2 e D4. Então aqui. Enfim. A ruptura temática. Explica um pouco da história. Aqui fala do Lasker. E tudo mais. Eu não vou ler aqui para não ficar muito longo. Mas todo texto. Toda aula tem uma introdução. Te contextualiza. Te fala mais ou menos o que está acontecendo. E você tem que encontrar aí os próximos rampos. Rui Lopes. Eu vou fazer um lance errado aqui. Que não cai na Rui Lopes. O Bispo C4 é a abertura italiana. Aqui nós preferimos uma casa diferente para o Bispo. Vamos entrar na Rui Lopes. Pronto. Então cada lance que você faz. Você tem um feedback. Então aqui ele fala. Que é o lance que abre a Rui Lopes. Você tem que preparar o avanço de D2 e D4. Então aqui quem quiser faz com calma. Depois essa aula. Ela é disponível mesmo para quem não é inscrito na academia. Tá bom? Para cada curso tem umas duas aulas. Duas ou três às vezes. Quem não é inscrito pode ver. Pode conhecer. Se você precisar abrir um tabuleiro. Você clica aqui em abrir tabuleiro auxiliar. Bom. A6 é o sistema mais flexível. Vamos jogar aqui. Bispo toma. Pronto. É uma linha. É a linha da troca. Aqui queremos preservar o Bispo. Tá bom. Então vamos jogar aqui com o Bispo em A4. E ele vai continuando. Vai explicando e vai continuando. Cavalo F6. É um movimento ativo. Ele já vai para cima do peão de E4. O que jogar aqui? Vamos dar Rock. Rock. Legal. Rock é o movimento mais incisivo. Aqui o rei corre em segurança. A torre está pronta para a ação. As brancas não param para se preocupar com o peão de E4. A gente não vai se defender agora. Tem que colocar peças em jogo. O Bispo é 7. E aqui explica por que isso é jogado. Por que não toma o peão. E tudo mais. Se Cavalo toma E5. Leva D2, D4. Com Garfim E5 e C5. E tudo mais. E podem casar o 12 dores de cabeça ao preto. Se jogasse o Bispo C5 no caso. E depois o Cavalo E4. E aqui. Enfim. Não sei que lance jogar. Pede uma dica. Olha. Seu peão da coluna E está em perigo. Então tá. Vamos jogar um lance que defende ele aí. Torreão cria uma ameaça muito real. O peão E das negras. Porque o seu agora está seguro. Então agora eu estou ameaçando capturar lá em C6. E depois capturar em E5. Então B5. O jogador de pretas salva o peão de E5. Aqui eu tenho que salvar meu Bispo. E agora ele joga um lance como D6. Abrindo caminho para o Bispo em C8. Se eu não me engano aqui. E ele ainda explica. Que esse daqui poderia também transpor para a linha principal. Rock poderia transpor para a linha principal. Rock. As pretas poderiam ter dado Rock ao invés de D6. E depois tentar o Gambito Marshall com D5. Que é uma linha bem ardida. Aqui eu acho que é C3. Que eu tenho que dar casa C2 para o meu Bispo. Esse Cavalo quer vir para A5. Vai para cima do meu forte Bispo da Rui Lopes. Se eu não me engano é C3. Olha só. Revela a ideia estratégica primária e a vantagem da Rui sobre outras aberturas. O jogador de Brancas está pronto para construir um centro de peões clássico. O centro clássico são os peões em D4 e E4. Então legal. Vamos ver como continua. Legal Rock. E agora se eu não me engano é H3. Para não deixar o Bispo entrar aqui em G4. Lance importante também da Rui Lopes. Vamos ver se é isso. Legal. Evita que o jogador de negras faça uma cravada com o Bispo G4. Protegendo então o Cavalo F3. O jogador de negras tem muitas boas opções aqui. Cavalo A5. Perseguindo o Bispo B3. Empurrando para uma casa menos ativa. Foi considerada melhor. Foi concebido pelo Mikael Tigorin. Olha só. Então aqui a gente vai entendendo como é que surgiram. Como é que foram evoluindo as aberturas. Vamos colocar o Bispo aqui em C2. Aqui ele explica também algumas coisas. C5. E agora se eu não me engano é D4. Para jogar Cavalo D2. Cavalo F1. Cavalo G3. Vamos lá. D4. Missão cumprida. Aí a aula acaba aqui. Aqui ele explica. O jogador de brancas tem mais controle do centro. Adoraria ver o jogador de negras jogar E por D4. Trocando seu peão de E5 pelo de C3. Além disso o jogador de negras capturar duas vezes em D4. Ele ficará com um peão fraco lá em D6. A próxima tarefa é concluir o desenvolvimento da ala da dama. Para esse fim o cavalo B1 frequentemente vai. Cavalo B1, D2, F1, G3. Então esse cavalo aqui que está em B1 vem aqui para D2, vem aqui para F1 e depois vai para G3. Ou até para E3 de onde ele pode pular para F5 no futuro. Então aqui ele vai explicando os planos típicos dessa abertura. A 2, A4 também é bem típico de Rui Lopes. Abrindo a coluna para a torre. Fazendo de B5 um alvo. E encontrar uma boa casa para o Bispo de C1. Essa é a grande dificuldade de quem joga Rui Lopes. Porque a cravada Bispo de C1 até G5 muitas vezes é ineficaz. Então aí muitas vezes você tem que ficar esperando para ver o que você vai fazer com esse Bispo de Casas Escuras na Rui Lopes. Então ele explica aqui os pontos positivos, as dificuldades. E você tem isso para as principais aberturas. Esse é falando apenas desse curso. São vários cursos. Dúvidas comuns. Posso me inscrever na academia e cancelar depois? Pode. A qualquer momento você pode cancelar. Não tem tempo mínimo. Não tem multa. E aí a burocracia? Como é que eu faço para cancelar? É você mesmo. Vai lá no painel. E não depende de ninguém. Você clica lá minhas assinaturas cancelar. Com um clique você cancela a sua assinatura a qualquer momento. Não tem fidelidade nem nada. Tem gente que fica um tempão. Tem gente que fica um tempo na academia. Sai e vai enfrentar sem tempo. Depois volta. Tá bom? Academia aí é para entrar e sair. Se sentirem à vontade. Entrarem quando quiser. Tá bom pessoal? Essa é a Academia Xadrez Brasil. Vamos falar aqui do Fisher Random Chess. Que já está indo aí. Olha só. Já vamos entrar nas semifinais aí. Da Fisher Random Chess. A gente tem os semifinalistas. O Magnus Carlsen que entra agora. Ele não jogou. O Nepomniate. O Wesley So e o Caruana. Então a gente vai ter. Esses são os semifinalistas. Vai ser muito legal. As semifinais vão começar aí no final de outubro. Tá bom? Então no dia 27 aí de outubro. Termina aí no dia 29 de outubro. Então são três dias de semifinais. E depois começam as finais. A final no dia 31. Tá bom? No dia 31, dia 1º e dia 2º. São três dias aí de finais. E vai ser bem legal. Então vamos olhar aqui. Olha só. Como é que foram as quartas de final. Então o Caruana venceu o Svidler. No primeiro dia. O Nakamura venceu o Wesley So. O Fedosev venceu aí o Guriati. E o Nepomniate venceu o Alireza Firuja. No segundo dia então. O Firuja eliminou o Guriati. E o Wesley So eliminou aí o Svidler. E no terceiro dia a gente teve o Wesley So então. Então vencendo o Fedosev. O Caruana vencendo o Nakamura. E o Nepomniate vencendo o Firuja. Então a gente tem esses semifinalistas. Tá bom? Aí no torneio com a entrada. E agora então do Magnus Carlsen. No Fischer Random Chess. O xadrez que foi ali idealizado pelo Bob Fischer. Onde as peças são dispostas de forma aleatória. É aleatória com alguns limites. Então aqui por exemplo a gente tem uma partida. Vou mostrar para vocês. Entre o Fabiano Caruana e o Ricardo Nakamura. E olha que legal. No Fischer Random Chess. Então as peças são dispostas aí de uma forma estranha. Quais são os limites? Uma torre tem que ter de cada lado do rei. Tá bom? Então isso sempre tem que acontecer. Nesse sorteio quase aleatório. E os bispos. Um bispo sempre tem que ser de casa clara. E outro bispo de casa escura. Feito isso. A disposição das peças brancas é determinada. A disposição das peças negras é espelhada. E a partida começou aqui com B4. Abrindo já o bispo. Abrindo mais espaço aqui para a torre. B5 seguindo a mesma ideia aqui pelo Nakamura. O Caruana continua agora com o cavalo G3. Tirando o cavalo dessa triste casa de H1. O canto do canto. E6. Agora E4. Cavalo G6. Também tirando o cavalo do canto. Agora D4 indo para o centro. Bispo D6. E agora bispo D3. Cavalo em F4. O Ricardo Nakamura vai movendo as mesmas peças. Enquanto isso o Caruana vai desenvolvendo mais peças. Já dominou o centro. Continua com o cavalo E3. F6. Roque. Veja só que legal o Roque. Como é que faz para fazer Roque aqui no Chess 966. Se você estiver jogando na internet. Você leva o rei até a casa da torre. E aí ele faz o Roque convencional. Cai na posição convencional aí do Roque. Cavalo F7. Dama D2. Roque. Também pelas negras. E agora F3. E as partidas vão começando a tomar cara de xadrez convencional. Sempre que os jogadores dão Roque. A partida começa a ficar menos bizarra. No entanto as peças realmente estão em casas que não costumam estar. Os bispos aqui em A1 e A8. É muito legal esse tipo de partida. O bispo aqui na frente dos peões. A partida segue com Dama A6. Bispo C3. Dama B6. Rei H1. Tirando o rei aí da mesma diagonal da dama. Torre de F8. Torre de F1. Cavalo por D3. C por D3. E o bispo volta lá para F8. Cavalo em H5. Esse lance é sempre assustador. Um lance forte. Colocando um cavalo na quinta horizontal. Torre de Bender 8. Ignorando a presença do cavalo. E agora cavalo G4. Continua ignorando as ameaças na posição. Nakamura faz o lance E5. Agora D5. E depois de C6. O Karuana resolve que é a hora de partir para o ataque. E vai para um lance sensacional na posição. Sim. Você já deve ter visto. Sim. Você deve estar com vontade de jogar esse lance. Cavalo de H. Toma aqui em F6. Sacrificando peça aí. G toma em F6. Cavalo toma em F6. Rei H8. E agora D4. Não capturando a torre. Mas abrindo aqui. Transformando esse bispo num bispo monstro. C toma D5. D toma em E5. Deixando o peão aqui móvel. Torre toma em E5. E agora o lance cavalo por D5. Mais uma vez o Karuana não abdica aí desse bispo. Que é um bispo monstro na posição. Prefere capturar o peão aqui em D5. E agora está ameaçando o lance F4. A torre está cravada. O cavalo, claro. Também está atacando aqui a dama. A dama parte para a segurança em H6. E agora F4. Evitando a troca de damas. E atacando a torre. Rei G8 saindo da cravada. E agora F. Toma em E5. Dama toma D2. Bispo toma D2. Cavalo toma E5. No final das contas. O Karuana está com um material a mais aqui. Uma torre por um bispo. E a questão de peões também tem um peão a mais. Então o Karuana está com bastante material a mais na posição. E ele continua agora. Torre B3. O rei aqui está bastante exposto. Torre C8. Colocando a torre em coluna aberta. Torre G3 cheque. Cavalo G6. Cavalo F6 cheque. Regi G7. Agora o Karuana captura mais um peão com o cavalo toma D7. Bispo D6 atacando a torre. Torre D3. Contra atacando. Bispo E7. Torre C3 propondo aí as trocas. Torre D8 atacando o cavalo e fazendo um raio X no bispo. E agora o que jogar? Torre C7. O cavalo estava cravado. Torre C7 defende. Rei F7. Agora bispo C3. Rei E6 atacando o cavalo. Torre D1 defendendo. E agora esse cavalo fica cravado mais uma vez. Ele não pode sair se não está caindo a torre. Torre G8 foi jogado. E agora cavalo C5 com cheque. Bispo por C5. B toma C5. Bispo toma E4. Recuperando um pouquinho de material. Mas agora a posição do Caruana é muito forte. Uma sequência mortal aqui. Com torre D6 cheque. Rei F5. Uma perseguição implacável. Ao rei começa com torre F7 cheque. Rei G4. H3 cheque. Rei H5. Torre por H7 cheque. Rei G5. Bispo D2 cheque. E nessa posição o Ricardo Nakamura percebendo que está totalmente derrotado aí. Ele abandona a partida. Aqui não tem muito o que fazer. Vai vir cavalo F4. Único eu acho. Porque rei F5 toma torre H5 mate. Então não dá para jogar rei F5. Se jogar cavalo F4 vai vir torre F7 com pressão forte aqui no cavalo. Não tem como defender. Ele está cravado. Aqui não tem o que as pretas fazerem. Vão levar cheque mate aqui em mais alguns lances. Então rei H5 por exemplo. Simplesmente bispo toma em F4. E aí é uma torre limpa a mais. Mais cheque mate vindo aí em mais alguns lances. Por isso que depois de bispo D2 cheque o Nakamura abandonou. Legal né? Então esse é o Chess 960. Está fantástico. E nós vamos ter as semifinais aí. E as finais mais aí para o final do mês. Começo de novembro eu vou mostrar para vocês. O que mais eu tenho que falar para vocês? Já falei do Swiss. Já falei do Random Chess. Vamos para a partida do inscrito pessoal. Na semana passada tivemos aí o sorteio. E quem foi sorteado foi o Emílio Guedes Cocate. Vamos dar uma olhada na partida do Emílio Guedes Cocate. Que foi bem bacana. Inclusive essa partida foi jogada num torneio. Num torneio lá de Copa Valadares de xadrez. Lá de Governador Valadares Minas Gerais. Muito legal. Partida pensada. 90 minutos para cada jogador com 30 segundos de acréscimo. E o Emílio está de negras. Aqui o nosso inscrito está de negras jogando contra o Sérgio. O Sérgio abre a partida com C4. A abertura inglesa. Cavalo F6. G3. E6. Bispo G2. Indo para uma estrutura tipo catalã. Cavalo C6. Cavalo C3. A6. D4. Bispo B4. Agora A3 atacando aí o bispo. E o Emílio vai para uma ideia interessante aqui. Com o bispo está uma C3. B está uma C3. O Emílio abdica o do par de bispos. Para ter um controle maior aqui das casas claras. A partida vai poder jogar D5 logo mais. A partida continua com o Roque colocando o rei em segurança. E depois de E4 as brancas colocam forte. Bastante força aí no centro. O Emílio vai para o lance correto. Aqui libertador. O lance D5. A partida continua com C. Toma D5. E toma D5. E agora E5 ganhando espaço. Na ala do rei. O cavalo vem para E4. Cavalo E2 desenvolvendo. E aqui F6. Olha só. O Emílio se incomoda com esse peão central forte aqui das brancas. Joga um F6. Depois de F3 atacando aí o cavalo. O cavalo vem para G5. Bispo toma G5. F toma G5. E com isso as brancas ficam com um peão passado agora aqui na coluna E. E assim. Nem sempre é o fim do mundo. Se o seu adversário tem um peão passado. Não é o fim do mundo. Mas faça alguma coisa para bloquear esse peão passado. Preferencialmente coloque um cavalo aqui em E6. E aí é perfeitamente jogável. E você pode inclusive tirar proveito. Muitas vezes de uma estrutura como essa e partir para um ataque. A partida continua com Rock. Cavalo em E7. G4. Um lance curioso. O lance G4. Ele enfraquece muito a ala do rei. Um lance como F4 aqui. Faria um pouco mais de sentido. O lance G4 enfraquece algumas casas importantes aqui. Enfraquece as casas F4 e H4. O peão de F3 também fica um peão fraco aqui. A partida continua com Bispo D7. Agora cavalo G3. Bispo B5 atacando a torre. Torre em F2. E agora o cavalo vem para G6. De olho nas casas que ficaram enfraquecidas. Aqui o Emílio está fazendo a coisa certa. Ele vai ocupar aí essas casas fracas. A4 atacando o Bispo. O Bispo volta para D7. Dama B3 fazendo pressão em D5. Fazendo pressão em B7. Bispo C6 defendendo ambas as ameaças. E agora o cavalo vem para E2. Dama D7 conectando as torres. Dama volta aqui para D1. E agora a torre F7. Olha só. Mais uma vez o Emílio está indo para a ideia correta. Como eu falei. Aquele avanço de G4. Ele enfraqueceu as casas de F4 e H4. O Emílio espertamente colocou um cavalo em G6. E agora o peão de F3. Que também ficou um peão atrasado. Vai virar alvo. Vamos ter peças pesadas na coluna F. A5. E agora a torre de A em F8. Torre B1. E agora o cavalo vem para H4. A pressão é forte aqui. Veja como o G4 trouxe problemas sérios de longo prazo. A pressão é forte aqui no peão de F3. Cavalo G3. Agora trazendo mais uma defesa aqui para o peão de F3. A partida seguiu com o Bispo em A4. Atacando a Dama. Dama D3. E agora o Bispo vem para B5. Atacando a Dama. Dama em E3. E a Dama agora aqui em D8. Foi jogado protegendo o peão de G5. Que estava sob ataque. E6 atacando a torre. Torre E7. E agora está caindo o peão de G5. Dama toma G5. No entanto agora as pretas se livram desse peão passado aqui das brancas. Com torre toma E6. Possibilitando a troca de damas. Dama toma D8. Torre toma D8. E Bispo F1 foi jogado. Tentando trocar as peças. Tentando ver. As brancas estavam tomando um sufoco. As brancas estão tentando trocar as peças. É isso que você deve fazer quando você estiver sendo atacado também. As brancas estão fazendo a coisa certa aqui. A partida continuou com C6. Protegendo o Bispo. Cavalo em H5. Torre E3. Mais uma vez. Indo para cima aqui dos peões fracos. F4. E agora está caindo ali em C3. Torre toma C3. Torre E1. Indo para a coluna aberta. Cavalo em F3 com cheque. Torre E1 foi um erro. Porque aí permitiu esse duplo aqui. As pretas já estão melhores nessa posição. Aqui as brancas teriam que tentar alguma coisa como Bispo G2 primeiro antes de ir para a torre E1. Para segurar a casa de F3. Mas ao jogar a torre E1 imediatamente. As brancas aqui já abaladas psicologicamente. Provavelmente. Não resistem. Não caíram aí no ataque das negras. Cavalo em F3 cheque. E agora ganhando material. Torre toma em F3. Torre toma em F3. Bispo toma B5. A toma B5. E agora a torre na sétima atacando os peões de B7. E G7 foi interessante a decisão aqui do Sérgio. Ele perdeu o material. Mas está buscando oportunidade. Afinal de contas esse peão pode se tornar um peão perigoso. Peão da coluna A. A partida segue com G6. E agora cavalo F6 com cheque. Rei F8. Torre por B7. E as brancas tem um peão passado perigoso. O peão de H7 está caindo. Toma. Aqui não existe posição. Ganha. O Emílio tem que jogar de forma correta aqui. Se ele quiser vencer essa partida. E ele vai para um lance muito bom aqui da posição. Torre por F4. Atacando o cavalo. Se o cavalo sai daí em algum momento está caindo o peão de G4. A partida continua com o cavalo. Toma em H7. Cheque. Rei A8. E aqui o Sérgio vai para um lance inteligente aqui. O lance G5. O que está acontecendo? Aqui se as pretas. Aqui se o Emílio bobear. Se ele fizer um lance assim. Ah legal. Vou comer mais um peão aqui. E eu falo comer mesmo. Se ele falar. Vou comer mais um peão aqui. Em D4. As brancas tem empate aqui. Se você até quiser encontrar essa linha de empate. É um padrão conhecido no xadrez. E eu espero que você tenha encontrado aí. A sequência de perpétuo com o cavalo. Viria. Nessa sequência de cavalo F6. E o rei só vai poder ficar indo aí de um lado para o outro. Aqui tem que voltar para F8. E aceitar o empate. Se quiser ser espertão e evitar o perpétuo. Vai levar cheque mate. Então teria que aceitar realmente. A condição de ficar tomando cheque perpétuo. Por isso que nessa posição depois de G5. Que foi um excelente lance. O Emílio enxergando e conhecendo isso. Vai para o lance torre aqui em F7. Evitando esse padrão. Depois de cavalo F6. Rei F8. A partida seguiu com A6. Agora protegendo a torre. Torre toma B7. A toma B7. E agora o peão de B virou prioridade. Rei E7. Levando o rei para próximo do peão. Cavalo G4. Torre B8. As pretas tem que imediatamente se livrar desse peão perigoso. Cavalo E5. Torre por B7. Ufa. Cavalo toma C6. Cheque. Rei D6. Cavalo agora aqui em B4. Rei E6. Visando aqui a casa de F5. Para capturar o peão. H4. E agora trazendo a torre para o jogo. Torre F7. Mirando a casa de F4. Rei G2. Torre F4. H5. Agora caiu em D4. Torre toma D4. As pretas tem dois peões passados perigosos. A partida continuou com cavalo C6 atacando a torre. Torre G4. Cheque. Rei F3. Torre por G5. H6. E aqui torre H5 indo para cima do peão. Rei F4. E agora um lance bacana aqui do Emílio. Lance B4. Olha que bacana. As brancas não podem capturar aqui em B4. Senão depois de torre H4. Cheque. A torre vai estar fazendo um espeto e vai capturar o cavalo. E essa torre segura esse peão a qualquer momento. Uma possível continuação seria depois de torre H4. Cheque. Rei G5 por exemplo. Torre por B4. E rei por G6. As pretas podem até sacrificar a torre no peão. E ir descendo o outro peão. Porque aí seria um final ganho para as negras. Então depois de cavalo. Depois de B4. O Sérgio não vai para cavalo por B4. Joga cavalo D4 com cheque. Rei F6. Agora rei G4 atacando a torre. Torre por H6. Cavalo E2. Torre H8. As pretas já tem um final ganho. Agora já vai ficando mais fácil de encontrar a vitória. Cavalo F4. Torre D8. Colocando a torre. Protegendo o peão. E colocando a torre por trás para avançar o peão. Cavalo D3 tentando bloquear. Mas agora B3. Rei F3. E agora torre E8. Cortando aí o rei da jogada. E nessa posição o Sérgio abandonou. A partida que esse final é vitorioso. O premilho não tem como as brancas segurarem aí todos os avanços. Aqui enfim. Uma estratégia possível é colocar a torre aqui em D5. Passar o rei aqui para o outro lado. Para dar apoio. Trazer o rei aqui para a 3, a 2. E apoiar aqui a descida do peão. O rei das brancas vai estar cortado da posição. E não tem o que fazer. Aqui as pretas vão ganhar. Então por isso que nessa posição o Sérgio abandonou. E grande vitória aí do nosso inscrito Emílio no torneio aí na Copa Valadares de Minas Gerais. Parabéns aí pela partida. E vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio do próximo inscrito. Que vai ter a sua partida analisada aqui no Jornal de Domingo do Canal Xadrez Brasil. Eu estou aqui na minha planilhinha do Google. Onde quem preenche o formulário. Quem quiser mandar a sua partida do formulário está aqui na descrição do vídeo. Preenchendo o formulário já cai diretamente nessa planilha. Quem está em verdinho aqui são as primeiras linhas. São as partidas que eu já analisei. Então aqui a gente vai analisar da linha 9. Vamos sortear da linha 9 até a linha 307. Então vamos lá. Estou aqui no gerador de números aleatórios do Google. E aqui o mínimo então é 9. O máximo é 307. E vamos gerar um número aleatório para o sorteio. Gerar 264. Vamos ver quem é. 264. Vamos subir aqui. 264. Vamos ver. Estamos chegando. Mais um pouco. 267. 264 é o Blau Rodrigues. Legal o Blau Rodrigues. Vou até pintar aqui já a sua linha. Depois eu jogo lá para cima. O Blau Rodrigues. Então parabéns. Você vai ter aí a sua partida sorteada. Analisada. Você foi sorteado e vai ter sua partida analisada no próximo Jornal de Domingo. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do Jornal de Domingo. Um bom domingo aí para todos vocês. Um bom final de domingo para todos vocês. Um grande abraço. E até a próxima pessoal. Valeu. E até a próxima pessoal.